Bom dia gente, começando mais um vlog aqui pra vocês, né, para o nosso canal Quero continuar aí agradecendo a cada um que tá se inscrevendo, né Estamos aí quase batendo os 400, então vamos lá galera, na força divina, né E já pedindo aí pra vocês deixarem aquele likezinho pra ajudar o canal Pra dar motivação pra gente gravar, né Se inscrever se ainda não for inscrito no canal, compartilhar aí pra geral Comenta bastante o que vocês também querem ver aqui no canal E hoje gente, né, vamos começar o vídeo, né, hoje é dia de eu arrumar a casa, né Eu não vou dizer que é uma faxina, uma faxina, porque não vai ser uma faxina Vai ser uma arrumaçãozinha, né, simples aqui em casa Acredito que hoje também eu vou lavar o banheiro, né Tenho almoço pra fazer e roupa pra lavar Não sei por onde começar, mas tem que começar, né Brasil Como vocês já sabem, né, eu também comecei a minha dieta Né, tem uns dias aí, deu uma flopadinha, mas tô firme e forte, né, tô bem caminhando Como vocês viram aí no vídeo anterior, né Gente, e o tempo aqui, né, tipo, ontem foi um solzinho, deu pra caminhar, né Mas hoje já acordou um pouco nublado Tipo, abre o sol, fecha Uma luta, né E, né, hoje eu resolvi, é, tinha resolvido não comer, né, não tomar café da manhã Mas aí, como eu vou fazer as coisas, né, então vai dar aquela fome e quando eu terminar a fome vai tá pior Né, então eu vou fazer um pouquinho, né, de papa É Mas não sei por que acontece isso comigo Eu vou falar as coisas, tá na mente, mas depois sumem e eu não sei mesmo o que falar Então, pessoal, hoje eu resolvi, né, fazer a papa de aveia Né, eu gosto de papa de aveia, né É bem gostoso, agora eu gosto desses flocos aqui, né, mais grossinho E, sei lá, meio que você mastiga, sabe, não fica aquela coisa tão dark Mas, enfim Vamos aí começar fazendo a nossa papinha pra começar o dia Minha gente, eu tô sentindo falta do café Mas tudo bem, né Vamos lá, né, começar o dia aí fazendo a nossa papinha Lavando o prato também, que a coisa tá séria A água tá um pouco fraca, né Que já era a caixa, que já era pra ter chegado a água, mas não chegou Então nós que lutem Então vamos lá, né, começar fazendo a papinha Que eu já tô enrolando demais e vamos embora pro vídeo Já está no vídeo Vamos embora Gente, uma mudança de plano aqui, né Tudo é, tá rolando aqui, é babado O dia já não começou bem Mas tudo bem Acabou o leite, né Tinha leite, minha gente E tava na geladeira, tudinho E acabou Eu não sei como, mas acabou Então, né, nós vamos mudar os planos Eu não sei bem ainda o que eu vou fazer pra hoje de manhã Mas acredito que eu vou fazer uma panqueca, né Mas, assim, é trágico, né Eu tô pensando em fazer uma panqueca com aveia, né Banana, aveia e ovo Eu sempre fazia quando eu tava naquele de regime bem dark Bem trágico mesmo Então me ajudava muito aí de manhã, né Então eu acredito que eu vou fazer ele mesmo Vamos embora, né Então, pessoal, vou fazer, né A minha panqueca aí de aveia, né Então eu vou mostrar pra vocês os ingredientes, né Pega uma banana ou duas Não sei aí a fome de vocês como é que vai tá, né Essa receita, minha gente, é ideal pra quem está na dieta, tá É aveia, né E um ovo, né Como vai ser uma banana, então eu vou pegar um ovo Ou se vocês quiserem mais com o gosto da banana Forte, você pega duas de banana, enfim Vai depender da sua fome, né Se vocês também quiserem Pode pegar canela, né Que fica muito bom Só que eu não posso comer a canela, né Por conta da minha... Enfim, vocês já sabem Então... Vai ser sem a canela Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço É bem prático, fácil e rápido, né Pra quem tá aí com uma precinha de sair, né Começo pegando uma banana, né, minha gente Amassando ela assim Como se fosse fazer banana machucada pra comer com leite Né, que é uma delícia Amassa bem ela Ela tá pretinha assim Por conta que ela tá bem madura, minha gente As banana aqui resolveu amadurecer tudo junto, né Trágico Pego o ovo agora, né Quebro Eita, sabe o que foi tudo Calminha Vai dar certo Calma Calma Ai Meu Deus, tá babado Pego o ovo Aí vocês devem estar dizendo Ai, Carla, é muito nojento Não, minha gente É nojento fazendo, né Mas pra comer é gostoso Caiu, olha Caiu até casca Mas enfim Minha mão tá limpa, tá, gente Ai Agora, né Pegamos a ver Que eu nem abri ainda Ó, meu Deus Olha o dia Hoje começou no bem Não tenho paciência, minha gente Pronto Já furei Não tem quantidade certa, tá Então eu vou jogando assim mesmo E agora, né Vamos mexer Misturar aí Quanto mais mexer, melhor Fica com a consistência assim, minha gente Que tipo Ai, não vai dar certo Mas vai dar certo, tá Eu também pensei isso no começo Tipo Ferrei minha dieta Ferrei minha culinária Mas enfim Já tô falando já coisa com coisa Mas vamos embora Pronto, pessoal Depois que tiver assim, né Que tá caindo a culé Depois que tiver assim Né Vamos agora pegar, né Se você estiver frigideira Ante aderente E é melhor ainda Tá, pessoal Então eu peguei, ó Uma frigideira, né Agora vamos levar ao fogo Dar uma esquetadinha Se vocês quiserem colocar Um pouquinho de nada De margarina Pode colocar, tá Fica gostoso também Junto com a margarina E aí Música Música Terminei pessoal A parte da cozinha, só falta agora Passar um paninho E vir falar aqui com vocês Pelo meu bequinho Que inclusive está cheio de roupa Por quê? Porque esses dias foi nublado Como eu falei E a gente estava deixando a roupa aqui no beco Por conta para não molhar mais Senão a gente fica sem roupa Enfim pessoal Criando coragem agora Estou suada Criando coragem agora Para terminar O quarto e a sala Para começar a fazer O almoço Já lavei também pessoal Algumas roupinhas que estão ali estendidas Falta lavar Mas acredito que umas três peças de roupa ainda Porque eu não terminei Porque na hora que eu fui lavar a roupa O sol pegou forte E estava queimando meu corinho Já abaixa a praia Ai gente Estou morrendo de calor Misericórdia Mas vamos embora né Porque quanto mais a gente faz Logo mais a gente termina cedo E fica livre E deixa eu falar aqui para vocês né Justamente na hora que eu estava terminando De lavar os pratos Adivinha que resolveu ir embora A água né minha gente Então já não tem mais a água da caixa né Só temos a água daqui Do tanque E do tanque azul Enfim pessoal Eu não digo Hoje amanheceu tipo assim É o meu dia Mas só que não né querido Já começou a dar errado do leite Aí depois foi a água A água foi-se embora Inclusive Nazaré está teço de água minha gente A minha cidade está Precisando de um jeito Que os povos lá liberem a água Pelo amor de Deus Porque ninguém merece Lavar praio Ninguém merece Lavar prato de cuia Né E é o que vai acontecer comigo Por esses dias Até Chegar a água A vida de Cicera Não é fácil querida Conheca É o que vai acontecer É o que vai acontecer É o que vai acontecer Eu não me en general Quando eu vou me fazer É o que vai acontecer É o que vai acontecer Terminei, pessoal, a faxina, né, uma leve faxina Já passei pano na casa, já varri tudinho certinho Vou agora, né, fazer um arrozinho refogado, né, pra almoçar aí E tomar um banho, né, porque eu estou precisando de um banho, gente Eu estou com calor infeliz, o incrível é o que parece, aqui está nublado Só que está quente, entendeu? Parece que está subindo uma mormaça Eu acho que é assim que se fala Então, vou cuidar agora, né, no resto aqui O banheiro eu não vou fazer hoje, por quê? Porque ele está, né, limpo e como faltou água, então a gente está no modo de economizar, né Então, vou deixar pra lavar o banheiro amanhã Porque como ele está suave, né, está limpinho Então não vai ter essa necessidade hoje, né Mas acredito que amanhã sim Ainda está com o cheiro do produto que eu coloquei, minha gente Então dá pra ficar E esse foi o vídeo pessoal, né, já deu a noite E acabei não fazendo mais nada, tirando uma caminhada, né Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele likezinho Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E ativa o sininho pra chegar todas as notificações Comenta bastante e me sigam lá no Instagram Que sempre vou estar postando aí coisas relacionadas ao canal Então é isso pessoal, vou ficando por aqui Até a próxima, tchau!